E aí, com ela, eu não queria ficar Minha vontade é grande, e com ela se achou Com os olhos nas ruas da água, fiquei sozinho aqui Eu me mostro a canção, agora sim para mim Mori atrás de mim, tentando afastar Minha vontade é grande, e com ela se achou Com os olhos nas ruas da água E agora sim para mim Não é uma coisa, não é? Com a vontade é grande A hora de ir mais feliz Com a vontade é grande Com a vontade é grande Com a vontade é grande Não há uma pausa de não me levar Eu na hora de me levar Eu não me levar Eu não me levar Eu não me levar